É o seguinte, eu queria falar com vocês sobre o rico universo de Yellowstone criado por Taylor Sheridan, porque ele é composto por várias séries e um período histórico que se passa em mais de 100 anos e várias gerações. Quem é quem de quem? Muito bem-vindo ao aguardado vídeo com a árvore genealógica da família Danton. Hoje nós vamos entender direitinho quem é avô de quem, quem é tataravô de quem. Bora organizar essa baguncinha, porque isso aqui é legal demais. Pra montar essa árvore genealógica da família Danton, eu estou considerando três séries. 1883, 1923 e Yellowstone. Então, obviamente, esse vídeo contém spoilers das três produções. No ano de 1883, existiam três irmãos Danton. O Jacob, o mais velho, James e Claire. Jacob e o personagem do Harrison Ford a gente só conhece mais tarde na série 1923. A Claire morre em 1883, inclusive a mesma atriz que interpretou a Claire Danton em 1883, também interpreta a Sarah na quinta temporada de Yellowstone. Mas, por enquanto, vamos focar esse comecinho na linhagem de James e Margaret, personagens de Tim McGraw e Faith Hill. Aliás, Tim McGraw e Faith Hill são casados na vida real e ambos são astros da música country americana. É de James e Margaret que surge o braço da família que perdura até hoje no rancho com o John Danton de Yellowstone, personagem de Kevin Costner. Aliás, vocês vão notar que John é o nome favorito dessa família. John está para os Danton, assim como Aegon está para os Targaryen em Game of Thrones e na Casa do Dragão. Todo mundo é Aegon, todo mundo é John. James Danton foi um soldado confederado nascido no Tennessee que, após o final da Guerra Civil Americana, partiu com a sua mulher Margaret em uma jornada pelas grandes planícies americanas em busca de um lar. Essa é a história da minissérie 1883. Ele é o trisavô de John Danton de Yellowstone, personagem de Kevin Costner. James e Margaret tiveram três filhos, Elsa, John e Spencer. Na minissérie 1883, nós conhecemos apenas a Elsa e o John. O Spencer é apresentado em flashbacks durante a quarta temporada de Yellowstone. Elsa Danton é o primeiro sangue Danton derramado no rancho Yellowstone. Ela morre no final da minissérie 1883 e é nesse momento que ouvimos a profecia. Vocês se lembram dessa profecia? Em sete gerações, o rancho iria voltar para as mãos da população indígena. O James acaba morrendo no ano de 1893 e essa morte nós também vimos em flashbacks na quarta temporada de Yellowstone. Após a morte do James, Margaret envia uma carta para o seu cunhado Jacob, personagem de Harrison Ford, pedindo ajuda. Porém, quando o Jacob e a sua esposa Cara, personagem da Helen Mirren, chegam no rancho Yellowstone, eles encontram a Margaret congelada até a morte e os seus dois filhos, o John e o Spencer, quase mortos de fome. Esses eventos sobre a morte da Margaret e a chegada do Jacob e da Kara foram narrados por Elsa na série 1923. Jacob e Kara não tinham filhos e eles acabam criando os sobrinhos John e Spencer como se fossem seus e eles seguem na missão de tocar o rancho. O pequeno John Dutton cresce, segue ao lado dos tios Jacob e Kara tocando o rancho, enquanto que Spencer decide seguir um rumo diferente. O Spencer se alista ao exército, luta durante a Primeira Guerra Mundial e depois se torna o caçador mais gato da África. Para facilitar as coisas, a partir de agora, eu começo a me referir a esse John Dutton como John Dutton I. Ele é o bisavô do John Dutton de Yellowstone, personagem de Kevin Costner. John Dutton I se casa com Emma e tem um filho chamado Jack, que também é chamado de John Dutton II. John Dutton II é o avô de John Dutton de Yellowstone, personagem de Kevin Costner. Spencer, por sua vez, não tem nenhum filho, isso pelo menos até o final da primeira temporada de 1923. Ou seja, no futuro, essa árvore genealógica pode ter uma atualização. Depois que John Dutton I morre em uma emboscada, é a vez de John Dutton II, também conhecido como Jack, continuar tocando o rancho com seu tio avô Jacob, que quase morreu na mesma emboscada que o pai dele. John Dutton II se casa com Elizabeth e adivinha qual o nome do filho deles? Exatamente. John Dutton III, também conhecido como Netinho. Mentira, ninguém chama ele de Netinho. Eu só achei que isso seria engraçado de falar. John Dutton III se casa com uma mulher desconhecida, a gente não sabe o nome dela, e eles tiveram dois filhos. Peter, que morreu ainda bebê, e o John de Yellowstone, o personagem de Kevin Costner. Inclusive, eu tenho uma teoria que eu vou revelar no final do vídeo sobre esse irmão aí do Kevin Costner que morreu ainda bebê. A gente só sabe que ele morreu porque ele foi mencionado. A série não mostrou isso, é uma menção. Mas eu tenho uma teoria sobre isso. No final do vídeo, eu compartilho com vocês. Agora, eu vou me referir ao John do Kevin Costner como John Dutton IV. E isso vai ajudar numa informação muito legal que eu vou revelar logo mais aqui pra vocês. Vocês vão curtir. Aliás, se tem um vídeo que merece seu like, é esse. Pelo amor de Deus, arrebenta no like, clica no joinha agora mesmo, e se inscreve aqui no Série Maníacos, porque só aqui você tem um vídeo como esse. Olha que incrível. Diretor, não merece o like da turma? Ah, e no final do vídeo também eu vou revelar onde tem pra baixar essa arte linda que a gente fez com a árvore genealógica dos Dutton. Bom, fica claro que a linha que liga as três séries é toda composta por Johns. É como se o peso da responsabilidade de cuidar do rancho só caísse nas costas deles. E isso é muito interessante, né? Sempre tem o John Dutton tocando o rancho. John Dutton IV se casou com o Evelyn e eles tiveram três filhos, Lee, Beth e Casey. Eles também adotaram uma criança pra criar como se fosse filho deles, chamado Jamie. E o Jamie só descobre que é adotado bem lá pra frente, em Yellowstone. Vocês estão ligados. Mesmo o Jamie não tendo sangue Dutton, ele é muito importante pra trama. Ele até assume, assim, uma identidade meio antagonista. Ele tem uma crise. E isso acontece bastante na quinta temporada. Então falar do Jamie, mesmo não tendo sangue Dutton, é importante. O Jamie conhece a Christina e eles têm um filho juntos chamado Jamie Dutton II. Mas vamos lá, vamos voltar para os filhos legítimos do John Dutton IV. Lee era o braço direito do rancho, mas acaba morrendo logo no primeiro episódio de Yellowstone. Beth é a filha meio pavio curto em pessoa, que eu amo a Beth, e ela sempre está pronta pra esculachar quem quer que seja. E ela se casa com o Rip, o capataz do rancho, e eles meio que adotam um menino chamado Carter, um jovem que lembra muito o próprio Rip quando chegou ao Yellowstone pela primeira vez, anos atrás. Casey é o filho mais novo, e ele se casa com a Monica, que tem sangue nativo americano. Eles têm um filho chamado Tate, que tem sangue Dutton e sangue indígena. E adivinha? Vocês fizeram as contas? Vamos lá, do começo. James, primeira geração. John, segunda geração. John Jack, terceira geração. John, quarta geração. John, quinta geração. Casey, sexta geração. E Tate é a sétima geração. Mas será que Tate vai realmente herdar o rancho e cumprir a profecia? Assim tão facilmente? Será que ele vai ser o primeiro homem que não se chama John Dutton a tocar o rancho? Na quinta temporada de Yellowstone, a Monica estava grávida, e depois de sofrer um acidente, ela perde esse filho. Mais tarde, nos é revelado que esse segundo filho da Casey e da Monica se chamaria, adivinha? John Dutton. Será que o Casey e a Monica vão tentar ter esse segundo filho mais uma vez, chamar a criança de John Dutton, e novamente, quem sabe, teremos uma guerra entre irmãos, já que o Tate e o John estão querendo o controle do rancho? Diretor, você compra essa teoria ou você acha que o Tate vai herdar tudo e resolvi? Tá fácil. Cara, eu acho que o Tate vai herdar, velho. É? Porque o Tate é a resposta de todas essas tretas aí. Sei não, eu tô sentindo um sabor de Game of Thrones, de A Casa do Dragão, sabe? De briga entre irmãos. Eu tô farejando isso à distância. De qualquer forma, essa é a lendária árvore genealógica dos Dutton, que com certeza teremos atualizações, mas por enquanto é isso aqui. Sobre a teoria do Peter, né? O irmãozinho que morreu, ainda criança, ainda bebê, ali do John Dutton. Tem uma questão que está acontecendo nos bastidores de Yellowstone, onde provavelmente o Kevin Costner não vai continuar. Ele está com outro projeto, ele está fazendo um filme, ele não está com tempo de continuar na série. E eles já estão negociando, eles, os produtores, já estão negociando com o Matthew McConaughey pra ele vir pra Yellowstone e tocar a série no lugar do Kevin Costner. Aí eu me pergunto, como que isso vai funcionar? Como eles vão trazer o Matthew McConaughey pra série, que Dutton ele vai ser? E se ele for o Peter Dutton, o irmão que não morreu? Mano, vocês têm que entender que Yellowstone é novelinha. Tem um irmãozinho lá que falaram que morreu ainda criança e na verdade não morreu, pra mim funciona bastante. Diretor, o que você acha da teoria? Ele foi roubado quando criança, sei lá, né? Confundiram, trocaram. Ou foi criado em segredo por alguma emergência? Foi criado em segredo por algum... Nossa, aí é uma teoria de conspiração. Novelinha, novelinha. Ah, se você quiser baixar essa arte maravilhosa da árvore genealógica dos Dutton, primeiramente eu preciso dar like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, senão você não vai conseguir ter acesso. É uma troca que a gente faz. Vocês dão like, se inscreve e eu libero pra vocês essa arte que deu muito trabalho. Nos próximos dias, eu vou liberar essa arte lá no nosso grupo do Telegram, do DerivadoCast, que é o nosso podcast aqui da casa. O link do grupo está aqui na descrição, mas é só buscar direto lá no Telegram, DerivadoCast, você entra no grupo, ele é aberto. Muito bem-vindo, você vai ser muito bem tratado por lá e daqui a pouco eu coloco lá pra vocês, tá bom? Muito obrigado! Que alegria fazer esse vídeo, eu estava doido pra fazer, muita gente queria... Tem até umas teorias assim sobre o John IV, o John III, sabe? Tem um monte de coisa na internet, não tem informações precisas, o Paramount nunca falou, é isso, essa é a árvore. Então eu montei, essas são as minhas interpretações, mas me diga aqui nos comentários o que você achou, eu estou louco pra conversar com todo mundo, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau!